Vinde a mim, minha linda vaqueirada Vamos cumprir com a nossa obrigação Neste momento quero ver todos contentes Cantando pra festejar São João Tão mal chegada desta fogueira sagrada Afim de receber suas instruções Eu quero citar pra todos vocês Aquilo que eu tenho é imaginação Ano passado nesta turma não brinquei Por questão de gosto meu Do conjunto me afastei Mas este ano por questão de mesmo gosto Vaqueirada pra meu conjunto eu voltei Já estou aqui com grande prazer na vida Pra me unir com vocês Estão estará reunida Reúne, reúne sobre o comando de China Reúne, reúne sobre o comando de China Vamos dar prazer pra Lauro, Ubirá, Jari e Florinda Porque sou eu e os donos deste batalhão Orgulho de São Luís Maranhão Porque sou eu e os donos deste batalhão Orgulho de São Luís Maranhão Orgulho de São Luís Maranhão Orgulho de São Luís Maranhão É o e os donos deste batalhão Orgulho de São Luís Maranhão Orgulho de São Luís Maranhão Música 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 Vamos em frente, vaquerada, com a nossa brincadeira. Música 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 Música